Tá chegando aos cinemas um filme infanto-juvenil, protagonizado pela Júlia Benitti, que viveu a Mônica aí nos últimos dois filmes da turma do Maurício de Souza. É hora da gente falar de Chama a Bebel. Eu sou Mano Mairin, que esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Gente, eu tô gravando esse vídeo, então é um apocalipse, luz piscando, janela batendo e o fim do mundo acontecendo. Então, se acontecer alguma coisa, vocês já sabem. Foi bom conhecer vocês. Chama a Bebel, tem direção de Paulo Nascimento. Inclusive, já entrevistei o Paulo no meu programa de entrevistas, o Pela Lente. Vou deixar o link aqui em algum lugar. E conta a história da Bebel, né? Nossas contas, o nome do filme. Ela é uma adolescente que luta em prol das causas ambientais, das causas sociais. Tem muita consciência sobre esses temas. E a principal inspiração dela é a ativista sueca Greta Thomberg. A Bebel é uma aluna brilhante, uma pessoa brilhante. E a gente conhece a Bebel quando ela tá lidando com um desafio que já é muito complicado na vida de qualquer adolescente, né? Ela tá tendo que sair da cidade do interior dela porque essa cidade não tem ensino médio, imagino eu, né? Não tem todas as séries. Então, ela chega em determinada idade, determinada série, precisa se mudar pra cidade grande onde mora a tia dela, né? Pra poder continuar os estudos. Então, ela vai morar com essa tia, que é a irmã da mãe, que se mostra uma dondoca chatíssima, bem insuportável, um pé no saco, uma chata. A mulher já deixa de cara, muito claro, que não tá feliz com a chegada da sobrinha ali, não tá feliz em receber ela. E já mete um assim, não estou sendo paga para ser sua babá. E chama ela de caipira também. Esse ano, nós temos uma nova colega, Maria Isabel dos Santos. Podem me chamar de Bebel. Eu quero que vocês pensem em projetos sustentáveis. A gente tem que sempre lembrar que a gente não tem o Planeta B, né, Paulinho? Você que é aluna nova, né? Eu sou o Zico. Eu espero que a galera seja aberta a fazer novas amizades. A galera aqui é meio metida. E como eu falei, a Bebel tá nessa fase aí, né? Da adolescência, que cada desafio é um grande desafio. Então, ela tem que lidar com esses desafios muito grandes, né? De se mudar, de se dar, de morar com uma tia que não quer te receber. Mas também lida com coisas que são comuns aos adolescentes e ainda assim muito difíceis, né? Tem essas adversidades de um ambiente desconhecido, seja casa, seja escola. Então, são várias coisas que adolescentes normalmente lidam. Só que tem ainda um outro ponto. Ela é cadeirante. E de cara, ela já precisa enfrentar diversos problemas de acessibilidade, discursos capacitistas, seja na casa da tia, seja na escola. Não há um segundo de página na vida de Bebel. Mas a Bebel, meus amigos, meus amores, meus chuchus, eu queria ter a coragem da Bebel hoje. Quem dirá quando eu era adolescente. Eu não sou metade do que a Bebel é hoje. Com 34 anos na cara. Adolescente, então, nem sonha. Porque ela peita mesmo, sabe? Os estudantes populares do colégio, aquela galera chata que ficaram muito em cima dela. Armaram pra ela, inclusive. Mas ela peita mesmo a galera. Assim, não tem? Eu sou Bebel, meus amores. Ela tem muita consciência de quem ela é. Peita, inclusive, um inimigo poderosíssimo, né? Que é um empresário da cidade, dono de quase a cidade inteira. Financia, inclusive, a escola dela. E é um cara que a empresa dele faz testes cosméticos em animais, em cachorros de rua. Então, tipo assim, sequestra cachorro de rua. Os cachorros começam a sumir, porque eles fazem testes cosméticos nos animais. Aí ela fica possessa e começa a enfrentar mesmo. Arruma maneiras de enfrentar esse cara pra defender suas causas. Isso porque, assim como o Greta, né? De quem ela é muito fã. Mudar hábitos, mudar comportamentos é a sua meta. Ela mostra isso em cada atitude dela. E a sustentabilidade é o seu princípio orientador. Obrigada, tio, por vocês me receberem aqui. Eu vou ser uma mãe pra essa garota. Porque eu não tô sendo paga pra ser sua babá. Eu sempre fui muito independente. Eu conheço bem essas independências. Sempre acaba sobrando pra mim. Além disso, o filme mostra, sem precisar ficar falando, verbalizando isso o tempo inteiro, mas com os acontecimentos cotidianos, coisas que vão acontecendo ali na vida da Bebel, a importância da representatividade no dia a dia, né? Isso porque a Bebel tem também um professor que também é cadeirante. Então, a gente percebe isso nas trocas de olhares, em algumas atitudes, a importância da presença desse professor na vida da Bebel, deixando as coisas pra ela um pouco mais leves. E tem, sim, vários clichês de filmes adolescentes. Então, tem essas adolescentes malvadas, inimigas e tal, que, enfim, tramam contra ela e ficam muito preocupadas com a presença dela e com a influência dela e de como as pessoas gostam dela. Tem os galãs. Só que tem um ponto que costuma ter nesses filmes que nesse não tem. Porque não é o foco, é desnecessário. E isso é incrível. Você não tem qualquer menção a qualquer relação amorosa da Bebel com alguém. Ela não é a protagonista porque vai formar um casal e nós queremos saber se esse casal vai acontecer ou não. Ela é a protagonista porque ela vai mudar o mundo. Ou pelo menos sua escola. Isso tudo acontece porque a Bebel é quem ela verdadeiramente é. E ela tem muita certeza de que esse jeito dela é um jeito bom. Ela também foi muito bem criada pela mãe e pelo avô. Ela tem muita certeza de quem ela é e de que é muito bom ser quem ela é e de que ela tem pontos positivos e negativos em sua vida. Vantagens e desvantagens perante os outros. E é tudo muito claro pra ela de como conviver em sociedade. O que ela precisa fazer pro mundo ser melhor. Ela não tem nenhum problema quanto a isso. E isso obviamente cativa muita gente e também traz raiva pra muitas outras. Ela é uma pessoa que não tem exatamente muitas inseguranças. O filme não mostra essas inseguranças. Mostra uma pessoa muito bem resolvida. E aí eu aprendi muito com o Bebel assistindo esse filme. O que vocês sabem do laboratório que o Diurico trabalha? Daquele tal de Jorge. O maior empresário da nossa região. Doutor Jorge Vieira e Castro. A causa do pioneirismo do Jorge é que essa cidade aqui progrediu. É, mas qual foi o custo desse progresso? E o longa termina com algumas frases, alguns cards, com informações muito importantes sobre mudanças climáticas, sobre a destruição do meio ambiente. E lembra pra gente, nós não temos Planeta B. Lembrando que esse vídeo sai primeiro pra apoiadores. O link tá aqui na descrição. 5 reais por mês você recebe um vídeo ou mais exclusivos por semana. Seja de resenha, seja de vídeos da comunicação. Se você não pode nos ajudar assim mensalmente, você pode assinar, mandar um pix que tá aqui embaixo também. O pix. Então é só você fazer um pix quando você puder, com o valor que você puder. Minhas redes sociais estão aqui também na descrição. Você pode nos seguir em todos os lugares. E claro, isso também é uma forma muito importante de ajudar, curtir, comentar, compartilhar, assistir as publicidades. Ajuda muito. Beijo e até a próxima.